Oi, aqui é o professor Bruno de Lei de Trabalho e Processo de Trabalho do Prolabore. Hoje eu quero falar uma coisa com vocês a respeito de comparecimento, ou na verdade, o não comparecimento das partes em audiência. Então lembra o seguinte, se o reclamado não comparecer à audiência inicial ou na, gera revelação. Se o reclamado não comparecer à audiência de instrução ou em prosseguimento, gera confissão ficta. Tudo certo. Já o reclamante teve uma pequena mudança na reforma trabalhista. Se o reclamante não comparecer na audiência inicial, arquiva o processo. Lembra que duas vezes arquivado, ele fica seis meses impedido de ajuizar uma ação. E se ele não comparecer na segunda audiência, também gera confissão. A diferença é que o reclamante, agora que não comparece à audiência, tem que pagar custas, ainda que tenha justiça gratuita, a não ser que ele comprove em 15 dias que teve um motivo para não comparecer. Então essa é a dica. Abraços.